O governo inaugurava uma veterana, Lourenço da Silva Freitas, Código Parli, Irasuco Buibau Vila. Sábado, foi na Laisnei, representante e ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional. Francisco de Jesus Manuel inaugura uma veterana, Lourenço da Silva Freitas, Código Parli, também cumpriu na orientação do governo, onde executa o Sanrin Watnullo, onde construiu uma fone. Francisco de Jesus Manuel afirma que o veterano Lourenço da Silva Freitas, durante a invasão à Indonésia, não foi uma luta da libertação à pátria, também não merece o tratamento digno do governo. Agradeço muito a gente, a gente vai executar o forçamento do Rio de Janeiro, e a gente vai fazer um exemplo para o programa do governo, para atingir os membros, os veteranos, os veteranos do Rio de Janeiro. E até em Pujanesan, o veterano Lourenço da Silva Freitas, até tem, mas que não é tão digno do governo, mas bem na fato, é sempre triste. Também mal o veterano Tinaruanulo Ressinrat, balentou agora sem morte, e a condição de miseria não era. Representante do Conselho Combatente à Libertação Nacional, Manuel da Costa Soares Alari, promete catar. Esse esforço é só de continuar com o governo, até preparar o veterano Sira, o de Jari Uma. Também o veterano Balonla Iharay, não é Sira decidir só saber se é mais selo. Total, balcão, veterano 24 anos, uma não é ralo, agora pronto, não é Lima, Lima é pronto, não é, mas total, não é, Ruanulo Ressinrat. Abalo, problema para a Rai. Também, a minha conselha dos veteranos, a cara que a Cusuba, a secretária de Estado, no Ministério do Assunto Combatente à Libertação Nacional, a ter atenção para a Rai. A construção do veterano, no Medida, Metro Sonolura San Lima Quadrado, composto Rússi Quarto Rat, Rai, Rai, Rai Sfati Ngrua, sala jantar e dapor e dapor e dapos de sala visita, inclui varanda e dapos. O Sibaukau, Mari Pedro Barteteli. Hai, telespectadores, atu leitam de informação náctuais náu factuais, que talua inscreva, não hangenham botão de notificação ou de fó comentário, náu fai tuta, bamei decê-lo.